Não é que atua ameaça, mas os moços desse Moçambique já atueu Chave e kateate, sou o único que tem, mas quem chora chora, mas moços já se atupe Música E fama kami, kenkala temanaka, ninto, ninto, fose podi falare male pra mim E fama kami, akala hi upela, e fama kami, akala inawerea Anusi meda minya vida, fika lojitimi, anusi meda minya vida, fika lojitimi Wakona onelo, kivira na kayako, uere yekewe Wakona na onelo, kivira kanikaro, uere yekewe Oyu wapatani, esasena AAC, eveshpeji Esasena AAC, eveshpeji Esasena AAC, eveshpeji Wakikala ne loja, oweke kuwachutari Wakikala nefuo, oweke kuvaheke Wakikala nekoma, oweke kuvaheke Wakikala nekamita, oweke kuvaheke Wikitonye kemi Wakikala nefakani, oweke lekewe Atu anamuva, wiki labulike Ulamahiquna notnikου Wakikala nefakani, oweken Wakikala nefakani, oweke sa mato Wakikala nefakani, oweke Wakikala nefakani, oweke Você não fica bem, falar mal de mim, você não fica bem, fica longe de mim, não fica bem, tratar minha vida não fica bem, Quer ser junto, não importa nada, cada pessoa aqui, tem sorte dele, cada pessoa aqui, tem sorte dele, fica longe de mim, fica longe de mim, fala mal de mim, fica longe de mim. Mãe, 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 Mãe That's my name